A Praça do Carmo se transformou na Praça do Conhecimento e da Literatura Infantil. É aqui que acontece a Fliporto Criança, um espaço dedicado aos pequenos, onde são realizadas oficinas, bate-papo com escritores, contação de histórias e diversas atividades recreativas. Com o tema da Europa para a Vida Urbana do Recife, a presença judaica em Pernambuco, a criançada aprende desde cedo a reconhecer suas heranças culturais e tem a oportunidade de desenvolver o gosto pela arte e pela literatura.